Vídeos antecipados, conteúdo exclusivo, destaque nos comentários, entre várias outras vantagens. Seja membro! Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, e nesse vídeo vou estar trazendo pra vocês um dos melhores, se não o melhor deck de porquinhos, beleza? É o Pork Psycho, né? O pork com os recrutas reais, ok? Aqui tá, ó, porcos com recrutas no caso, é recrutos reais. Cara, esse deck ele tem resposta pra praticamente quase tudo, ok? Ele é um ótimo deck defensivo, é um deck que, tipo assim, conforme vai passando o tempo você consegue juntar mais e mais e mais tropas. No começo você só vai ter um Goblin Brigão com os recrutas, só isso, né? Aí já no dobro você vai ter o Goblin Brigão, os recrutas, os carrinhos, né? Ou a máquina, né? Aí no triplo delixir, né, na morte subito já vai ter o Goblin, né? Você vai ter os Elecultos Tragedores, você vai ter os recrutas, a máquina e os porquinhos. O forte que você pode jogar é uma bola de fogo, entendeu? Então, tipo assim, cada vez que passa, vai passando o tempo, esse deck fica mais e mais e mais e mais forte. Ah, e os porquinhos tomaram nerfs, sim, só que é só no primeiro ataque, tá? Só no primeiro ataque que eles demoram pra atacar. Fora isso, é muito, muito bom, cara. Não é tão diferente assim, entendeu? E seu inimigo, ele vai ter que tomar bastante cuidado. Mas bom, eu nem apresentei o deck pra vocês, né? Bom, a sua principal condição de vitória é os porquinhos, isso daí é óbvio, né? Porém você pode ganhar dando dano na outra torre, né? Que você não tava atacando, digamos assim. Porque você vai separar os recrutas, né? E aí, tipo assim, três vão bater na torre, três vão bater na outra e você vai ficar equilibrando a vida das torres. Isso é muito chato, porque, tipo assim, às vezes você acha que vai levar um lado e já leva o outro. Então, tipo assim, é meio engraçado, sabe? E bom, sua principal defesa é a máquina. A máquina, ela é muito boa, a carta defensiva pra tropas aéreas e tropas terrestres, então é ótimo. O espírito elétrico só pra ciclar e também pra resetar algumas cartas e ganhar de exército, de esqueletos, enfim. Pra defesa, a gente tem essas três cartas aqui, ó. Quatro, na verdade. Que é a Jola de Goblin, muita boa defesa contra gigante, gigante real, balão, etc. É muito, muito bom. Tem os carrinhos, que é muito bom pra resetar cartas. Eles dão bastante dano e param, né? Ou seja, domadora, balão, lava round, você consegue ganhar muito, muito rápido deles, ok? E os recrutas, que é muito bom, tá? Pra spark, gigante, peca, mega cavaleiro, etc. Ok? E, é claro, o barril de bárbaros pra log bait, exércitos ou pra distração, entendeu? Então, isso daí é muito bom. Sua bola de fogo você vai usar pra destruir construções, pra os porquinhos poderem irem, tá? Pra irem e acabar a torre, entendeu? E caso tenha muita tropa junta, ok? Você pode estar substituindo, tem outra versão que você pode estar substituindo o espírito elétrico Ou nada mais e nada menos do que a bruxa mãe, ok? Deixa eu achar a bruxa mãe aqui Aqui tá ela, tá? Só que aí é que tá Você não vai ciclar tão rápido como você ciclaria, entendeu? Então, no momento que você, sei lá, o cara joga um exército esqueleto Aí você vai ter que gastar o barril ou a bruxa mãe E aí você já vai gastar muito elixir, né? Mais elixir, né? Porque é 4 e 3 Então vai depender bastante, tá? Depende de bastante do deck do seu adversário, tá? Eu vou jogar duas com a bruxa mãe e com o espírito elétrico Pra mostrar pra vocês Independente se eu ganhar, independente se eu perder O deck é muito bom, ok? Lembrando, não é o deck, é o jogador, ok? E também minhas cartas não estão nível máximo, beleza? E não dá pra mim jogar no desafio Até porque eu tô fazendo um desafio, ó Então não dá, ó Tá? Pra quem fala Ah, joga desafio e não sei o que Então não dá Beleza? Então vamos lá Vamos jogar primeiro com a versão com a bruxa, ok? Aproveita, já deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder mais nenhum desses vídeos Lembrando, eu vou trazer vários vídeos exclusivos Ensinando como vocês vão jogar, ok? Com cada deck em específico Beleza? Me surpreendeu com o mineiro Eu não tava esperando por essa Tá? Vou jogar a bruxa mãe aqui, ó Um, duas Eu vou usar o barril aqui Beleza Ó, valor Ele gastou muito elixir Cara, ele não vai ter elixir pra defender o nosso push Beleza? Beleza, vamos tomar um pouquinho de dano É mais ou menos, né? Mais ou menos Mas olha lá Tá, mas vamos lá Vamos ver, cara Nossa, mano Deu mais dano do que eu pensava, cara Isso daí é ridículo, hein? Tá Vamos jogar aqui Ah, errei uma chave Mas, ó Vamos chamar, hein? Tá Eu vou jogar a jaula aqui E vou usar o barril Opa Tem mini P.E.K.K.A Eu vou usar, ó Beleza? Levamos Eu vou usar Ok, essa mini P.E.K.K.A Vai dar muito trabalho Não Tá Aqui já Já vai Tá Beleza? Conseguimos defender É... Com sucesso, digamos assim, né? O problema é esse baby aí Vai atrapalhar bastante Provavelmente ele vai querer... Não 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 Tá Uma aqui E ele jogou outro baby Vamos usar a bruxa mãe aqui Pra acabar com esse baby Ok Vamos estar usando a jaula aqui E agora Esperar Vamos esperar Os recrutas Ok Vamos jogar recrutas aqui E vamos jogar o barril aqui, ó E ele acabou jogando Ele espelhou o bebê dragão Tá Vamos jogar aqui Ok Tá Tranquilo Vou usar os porcos reais Tá Essa bruxa tá dando muito trabalho Vou usar os porcos reais Hum Valkyria Me esqueci da Valkyria, cara Tá Não faz mal Tá Vamos jogar mais pra esse lado Porque eu quero levar essa torre O mais rápido possível Ok Ele pode tentar uma tentativa desesperada Mas ele não vai conseguir absolutamente nada Então Eu não sei porque ele tentaria fazer isso Ok Vamos jogar a bruxa mãe Jogar um tronco aqui Pra acabar Tronco não, barril Né Tá Vamos lá Vamos jogar os porquinhos Vamos jogar uma bola de fogo Pra dar valor E já era GG Ganhamos Beleza Bom Ele forçou bastante Confesso que naquela hora ali Não era pra ele ter levado a torre Eu calculei mal A bruxa Eu calculei mal E acabei que eu tomei muito, muito dano Não façam isso Beleza Não cometam esse mesmo erro que eu cometi Ok Eu tava explicando pra vocês E ele perdeu e já começou a atacar Tá Espírito elétrico agora Vamos jogar Vocês veem que não muda nada E também esse deck é um deck free to play Pra vocês upar Vocês upam bem rápido Até porque Vocês não tem Carta Alta O mais alto aqui é o Barril de Barbaros Que é épico Tá Então O resto tudo aqui É raro 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 E aqui é normal Só a bruxa mãe que ali A liga é lendária Mas aí Vai do critério de cada um Vamos jogar mais uma partida aqui pra vocês Lembrando Não faça aquilo que eu fiz Eu tava distraído Aí eu acabei coisando Que isso cara Olha o nome do cara Meu O nome do cara Ele começou a jogar Uma valkyrie ali lá atrás Ok Não tenho nada pra defender Vou ter que fazer isso aqui Essa máquina vai atrapalhar bastante Vou jogar um espírito aqui Só pra Ciclic Né Vamos lá Beleza Estarou bem Eu vou tomar Que eu já quero combar Já Tá Então Vamos lá A bruxa Mas o que que houve Que tá todo mundo jogando de bruxa Véi Tá Olha lá o outro lado lá Ó Tá Vamos jogar É Isso aqui Aqui Tá Eles não vão conseguir fazer nada Cara Então Tô tranquilo Fúria Ok Fúria Olha o combo Que ele vai ter que defender Cara Vamos jogar até um espírito É É Jogou bem Jogou bem Tá Vamos ver se ele vai tentar Desesperar Acho que não Eu acho que ele tá na vantagem Do ciclo Cara Até porque ele tá jogando Mais rápido que eu Tá Mas acha Não vai ter certeza Ok Tá Agora a gente vai ter elixir suficiente Pra Jogar uma máquina Ok Agora a gente tem elixir suficiente Eu vou pegar Vou jogar Vou jogar Uma jaula Aqui Pra defender Vou jogar um espírito elétrico Aqui só pra Ciclar mesmo Mais rápido E isso foi Muito bom Cara Vocês não fazem ideia Do quão bom Foi isso daqui Vou jogar um barril Aqui Vou ter que jogar um barril Aqui Tá Pra acabar mais rápido Com essa bruxa Ok Vou jogar Aqui Beleza Usou uma bola de fogo Agora Quero ver Tu defender Porquinhos de um lado Porquinhos do outro E Espírito elétrico Vamos lá Ó Viu Tá dando muito dano Cara Então Vamos lá Tá Como eu disse Isso Não me assusta Tá Então Tô tranquilo Não adianta Cara Esse deck é muito Mano Esse deck Esse é o counter Ó lá O problema é que Ele tem bola de fogo Então ele vai defender Com bola de fogo Provavelmente 3, 2, 1 E E Nada Beleza Ganhamos Cara Vocês viram que É extremamente fácil Cara É um deck Que tipo assim É muito bom Esse deck É um ótimo deck Pra você subir E é um deck barato Você não vai gastar Muito dinheiro Pra você subir Nem muitas cartas Então Cara Sem sombra de dúvidas É o melhor deck Pra você subir Etc E tals Subir eu digo De nível Tá E também Coroas Também Até porque tem O top global Que usa bastante Esse deck Só que tem Algumas substituições Tá Estão tirando a máquina E colocando a rainha Tá Porque a rainha Bom A rainha É a rainha Então Eu não preciso nem dizer Ok Mas esse é o deck Então Espero que vocês tenham gostado Ok Então esse foi o vídeo Pessoal Muito obrigado Pra você que assistiu Até aqui Um grande abraço Fui Fui